Aqui estamos, com o tanque! Com o tanque. E aí, se faz o que é isso? Sim. Com o feedback também, quero... ... que é o que é o que é o que é o que é. Pode ser só o que isto. O que é o que é isso? Não há... Não há nada, não sei, não é? Pois vai encorre. Fazes bem. E... ... o vestido. Estão mandados a coisas ríticas, vão fechir, 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 fechir. Mas quando estás na barreira, muito rápido, o tanque conseguisse, o tanque fosse rápido, sempre faz alguma coisa, de jeito, ele é a bodega. O que é o vestido do tanque? Não sei como é que isso é possível. O que é o tanque? Pois é porque o tanque gosta, não te percebesse. O tanque dispostamente não tem uma aventura. 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 O que é que eu não tenho? Pois é. Porque o tanque dispostamente não tem uma aventura. Mas... o tanque está emparando... Ele está vivo ainda. Isso. Não tem medo, não! Porque trata-se... É tristeza-me... Por um pouco a água de rata. Boa-te na água de rata. Por isso é porque ele está esteja mesmo, não é esteja. É claro que velho não tem um lugar. Eu sei porque ele tem uma aventura. Hã? Apareceu-lhe? É, esta é a cara. Não queres adaptar com a técnica de ferro a comer? Hã? Não queres adaptar com a técnica de ferro a comer? É o que podes fazer? Temos filhos mais pequenos, como Carlos disse. Passar como pensaste a primeira vez. Isso é só porque eles. Primeira vez que eu joguei este jogo, Carlos ensinou um truque para passar este nível. Correr! Como uma menina! Ai que necessita! Eu também entro! Funciona! Precisa de vida! Não há mais vida ali para trás? Não sei. Não há. Não sei onde é que há vida. Não há não há. Não há melhor. Vem assim pelas casas. Eu não vou apanhar, vou deixar para ti. Como é que estás? Lá em cima, olha. Lá em cima? 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 Ei! Estou a ajudar! É a ajudar! É a ajudar! Acho que... Não há mais vida. Sai para dar para-te. É, não há mais vida. 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 Porquê é que mais tem que conseguir? A voz da voz do outro. A voz da voz da voz. A voz da voz da voz. O que é que é que é? Ué, por favor, eu sou livre e vou pegar no carro que eu fiz. Espera! E eu achei que não fiz. O que é que é esses? Não sei por que... Se você gostar de estar bem, não vai andar bem. Não. Estimando, e o tipo, é na chumera... Está dependendo do carro, que é que vai acontecer. Eu tenho um olhar. Não posso dizer nada. Aaargh, meu Deus... Cheguei o filho do... Morrer! Sai que vai morrer! Não sai! Não foi eu! Não foi eu! Para de abenar isso! Veste lá! Não fui! Veste conto-te tu desta vez! Vai-me o que? Estou eu ou és tu? Estou! Veste-me o que foi? Vou virar o carro para trás! Falei-me a curvar a putada! O que foi? O que foi? O que foi? Eu já! Se conto um break, viramos que camisa para trás! Olha aí! Ah sim! Se Bucky tem moeda handling ou carasso? Os bregas para o lado? Sim! Este é um baggy! Se podem ver os maps, tem uma coisa muito fã, e que é um baggy! Uma data especial! Por Deus! Por Deus! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Aleluia! Pode matar! Uhuhuu! Conseguimos! Eita gajo! Estou batendo na bola! Hã? Estou batendo na bola! Hã? Hã? Estou batendo na bola! O que é isto? O que é? 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 Sim! Olha, vou deixar aqui na mesma! Quanto tinha que ser alguém! O que é? Ah é! Ãhe! Uhu! Uhu! Ah, oh, 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 oh! Deslocar! ốcpe! Isso é uma questão de matar as coisas mais rápido porque nunca perdi vida nisso. Já perdeste? E eu, querido? Vira aqui, uma vez. Não conseguiu matar? Clean the path for yourself. Mas não avizinhas nada. Mardial, as camisas. Ah tá! Passamos o live! Mante três partes desse filme aqui na vida. Depois disso, já que me lembraste do nível, como é que é? Era uma da galera antes que desféi-me por isso, não lembro. Como as pelas para granete, ou o que que é. Ou eu acabo aqui. Dois vistos que é o que é feito. Acho que o Prousting acaba aqui. E ficámos no final do nível dessa vez. Fica para mim 5 minutos.